Esse foi o primeiro evangelho a ser escrito. Ele foi escrito por volta de 65 d.C. Ele serviu como base para os outros evangelistas. Mateus usou o evangelho de Marcos para escrever o livro de Mateus. Lucas usou o evangelho de Marcos para escrever o livro de Lucas. João usou o evangelho de Marcos para escrever o livro de João. Então, quando nós olhamos para esse evangelho, até alguns teólogos afirmam que ele é o evangelho mais importante do Novo Testamento. Eu não ousaria fazer esse tipo de afirmação, porque eu entendo que toda a escritura, toda a palavra de Deus é importante. Mas esse evangelho é muito importante. Então, nós vamos olhar para ele e vamos descobrir algumas verdades que saltam aos nossos olhos, que foram a princípio escritas para os romanos, mas chegaram até os nossos dias nos ajudando a conhecer, a perceber e a viver, a principalmente a viver as verdades das escrituras sagradas. Então, estamos diante de um evangelho que é pequeno, mas que é gigantesco em seu conteúdo. Vamos hoje olhar para Marcos capítulo 2. Nós leremos do versículo 13 ao 17. Um santo remédio. Jesus saiu outra vez para beira-mar. Uma grande multidão aproximou-se e ele começou a ensiná-los. Passando por ali, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe, siga-me. Levi levantou-se e o seguiu. Durante uma refeição na casa de Levi, muitos publicanos e pecadores estavam comendo com Jesus e seus discípulos, pois havia muitos que o seguiam. Quando os mestres da lei, que eram fariseus, o viram comendo com pecadores e publicanos, perguntaram aos discípulos de Jesus, por que ele come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus lhes disse, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores. Quando nós olhamos para essa divisão do evangelho, logo no capítulo 2, nesse capítulo nós vamos encontrar Jesus chamando os seus apóstolos. E é interessante o chamado de Mateus, Levi. O mesmo Mateus que escreve o evangelho de Mateus. Esse homem era um cobrador de impostos. Provavelmente ele era um judeu que trabalhava para o povo romano. Em outras palavras, ele era um traidor. Quando as pessoas passavam por ele, olhavam para ele, tinham essa impressão. Ali está um traidor. Veja só, ele se vendeu para os nossos inimigos. E além de se vender para os inimigos, ele está tirando o nosso sustento. Ele está roubando da nossa casa. Está tirando o nosso pão. Imagina você. Se você estivesse no lugar de Mateus. Você acordou cedinho. Você foi para o seu trabalho. É um trabalho que desagrada as pessoas. É um trabalho que desagrada os seus contemporâneos. É um trabalho que desagrada até alguns dos seus familiares. Naquele dia, você levantou algo angustiado. Porque você sabia que você ia para mais um dia de muitas acusações. De muitos olhares que reprovam. De muitas insinuações. De situações que, sem dúvida alguma, te deixariam para baixo. Triste, angustiado, sem esperança alguma. E, de repente, você está, talvez, na porta, uma das portas da cidade, com a sua mesa. Aquela fila gigantesca. Você colhendo os impostos. Tirando da boca de alguém o seu alimento. E passou um homem. Até então desconhecido. Conhecido apenas por ouvir falar. Porque a fama de Jesus já era muito conhecida. E ele chega, te olha nos olhos e te chama para ser um dos seus discípulos. Restaurando o teu vigor. Restaurando a tua história. Restaurando a tua visão. Transformando você em alguém que é desprezado por todos. Em alguém que vai influenciar positivamente a vida de outras pessoas. Transformando alguém que é rejeitado até pela própria família. Por causa da posição que ocupava ou da condição de vida. Em alguém que se tornaria um grande líder da igreja cristã. Que lições nós podemos aprender com esse encontro. Com esse chamado. Com essa convocação de Jesus a Mateus Levi. A primeira lição está lá no versículo 13. Leia comigo o versículo. Ele diz assim. Jesus saiu outra vez para a beira-mar. Uma grande multidão aproximou-se. E ele começou a ensiná-los. Onde Jesus estava sempre tinham muitas pessoas. Não dá para saber qual era a motivação das pessoas. Se elas estavam próximas de Jesus apenas para receber o milagre. Apenas para receber algo que precisavam. Para suprir alguma necessidade. Ou para se tornarem discípulos de Jesus. Então a primeira lição é essa. Muitos andam à procura de Jesus. Mas nem todos se tornam seus verdadeiros discípulos. O número de cristãos no mundo tem aumentado muito. Muito. São mais de 12,5 bilhões de pessoas. Cristãs. Mas se você colocasse. Se você tivesse essa capacidade. Que nós não temos. De colocar numa balança. Esses 12,5 bilhões. Uma balança que identificasse. Quem realmente leva a sério. A vida com Deus. Quantos vocês acham que sobrariam? Parece um exercício um pouco difícil de fazer. Mas vamos fazer então. Na nossa realidade. Somos quase. Já somos nove mil membros nessa igreja. Quantos vocês acham desses nove mil membros. Quantas pessoas que passariam nessa balança da fé. Que estão realmente interessadas em Jesus. Que querem de verdade refletir a imagem do Senhor. Onde quer que estejam. O melhor. Você seria aprovado nessa balança? Muitas pessoas. Muitas pessoas no seu discurso de cristão afirmam. Eu amo a Jesus. De todo o meu coração. Com toda a minha força. Continuam. Continuam. Continuam mentindo. Continuam alimentando os seus vícios. Continuam adulterando. Continuam entrelaçados. E envolvidos em tantas coisas que Deus não aprova. Será que realmente elas amam a Jesus? Algumas afirmam. Algumas afirmam e batem até no peito. Eu amo a Jesus. Mas continuam inertes. Paradas. Apáticas a ministério. Outras pessoas podem desenvolver ministério. Eu não. Não preciso. Algumas dizem. Isso não é para mim. Eu já tenho muita coisa na minha vida. Quando todos nós somos chamados para fazer a diferença nesse mundo. Todos nós somos chamados para promover uma transformação social. Não dá para ficar apático às situações que envolvem a realidade da nossa sociedade. Não dá para ficar de braço cruzado. Não dá para ficar contemplando a vida de pessoas sofrendo, tristes, angustiadas, sem esperança. Quando nós podemos fazer a diferença. Tiago, o irmão de Jesus, afirmou no seu livro. Se alguém sabe fazer o bem e não faz, esse comete pecado. Alguns ainda dizem. Eu amo a Jesus. Mas continuam machucando a todos ao seu redor. Com palavras de morte e não de vida. Com murmurações que infectam o coração, a mente, a alma de outras pessoas. Com doenças da alma. Os discípulos de Jesus parecem com ele. Desejam revelar o seu amor. Desejam revelar sua palavra. Desejam viver seus ensinos. Você é discípulo de Jesus? Ou apenas se acha um discípulo de Jesus? Seu discurso já é explanado por sua própria vida? Ou você continua abrindo os lábios para tentar convencer as pessoas de uma coisa que você não vive? Você tem amado a Deus realmente? Ou você está parecendo com a multidão? Que busca, que deseja estar próximo, mas que não tem proximidade. Que não tem conhecimento. Que não tem profundidade. A segunda lição está lá no versículo 15. Eu queria que você olhasse comigo esse versículo. Durante uma refeição na casa de Levi, muitos publicanos e pecadores estavam comendo com Jesus e seus discípulos, pois havia muitos que o seguiam. Quando nós olhamos para esse versículo, nós descobrimos que Jesus pode transformar um vaso quebrado em um vaso de honra. Um vaso deixado no canto em um vaso de exaltação ao nome do Senhor. Alguém desprezável, alguém desprezado, desprezível, ou alguém que você nunca pensou que poderia exercer algum papel no reino de Deus, desenvolvendo a obra do Senhor. Foi muito engraçado. Porque depois que eu comecei a entender o meu papel no reino de Deus, entreguei a minha vida a Deus e procuro caminhar com Ele todos os dias. Algumas vezes eu consigo, algumas vezes eu não consigo. continuo sendo ser humano. Mas isso é perceptível. A minha humanidade e a minha busca por Deus. Tão perceptível que um dia o meu professor aqui da academia de Karatê, quem não sabe eu faço Karatê, estou parado um pouquinho esses dias. O meu professor chegou para mim e falou assim, pastor, você pode orar pela minha família? Eu virei para ele, como é que você sabe que eu sou pastor? Você é pastor? Eu sou pastor. Não, eu te chamei de pastor só porque eu acho o teu comportamento muito exemplar, faz tudo direitinho, chega no horário, cumpre todas as regras da nossa escola e tudo. Eu sabia que você era de alguma igreja evangélica. Não sabia que você era pastor. Na realidade, ele percebeu, não percebeu que eu era de uma igreja evangélica. Ele percebeu traços de Jesus em mim. Porque o nosso discurso, o nosso principal discurso, precisa ser o nosso comportamento, precisa ser a nossa vida. E principalmente, como eu tenho falado várias vezes aqui, em casa, com a nossa família, com aqueles que nós amamos. Porque é muito fácil ser crente aqui. Bonitinho, arrumadinho, cheirosinho, você vem, senta. Mas e ali fora? Depois que você cruza aquela porta, quando você abre a porta da tua casa, quando ninguém está vendo, como é que é? Ali é o melhor ambiente de ser mais parecido com Jesus. Ali os seus pais verão isso, os seus filhos verão isso, o seu marido, a sua esposa, as pessoas que estão ao seu redor verão isso. E aí você não precisa de discurso nenhum, porque a sua vida começa a virar um discurso. Mas eu sou um vaso quebrado. Eu tenho um monte de dificuldade. Seja bem-vindo ao time. Eu também. Mas Deus deseja usar vasos quebrados e transformar vasos quebrados em vasos que honram o seu nome. É curiosa essa afirmação quando nós olhamos para ela. Jesus estava comendo com publicanos. Os publicanos eram os cobradores de impostos. Os publicanos eram os pecadores. Jesus se relacionava com pessoas quebradas. Espiritualmente falando, quebradas. Mas ele também se relaciona hoje com pessoas quebradas. Eu e você. E ele vai nos restaurando aos poucos, moldando-nos de uma forma lenta. Mas ele vai fazendo o melhor por nós. E aí nós olhamos para todas as áreas da nossa vida e ele vai melhorando em cada coisa especial. Às vezes você deixa passar uma batida e aí ele te revela de alguma forma. Você precisa melhorar nisso. Você precisa crescer nisso. Você precisa avançar nisso. Sabe por quê? Porque Jesus se relaciona com pessoas quebradas. Para restaurar-nos. Para transformar-nos em vasos de honra. Pessoas emendadas, mas que louvam o nome de Deus. que exaltam o nome de Deus através da sua confiança no Senhor. Das suas experiências com Deus. O fato é que todos nós somos ágeis em julgar também. Nós julgamos todas as pessoas que estão ao nosso redor. Mas aí quando nós olhamos para dentro de nós, de nós mesmos, e você começa a olhar de forma criteriosa, você vai perceber que tem algumas coisas em você que misericórdia. 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 E se você não consegue perceber isso, tem alguém do teu lado que consegue. É verdade. Eu lembro quando eu casei. Eu me olhava no espelho, eu me achava a pessoa mais incrível desse mundo. Eu tinha plena convicção que o Roberto Carlos tinha feito aquela música em mim em homenagem. Esse cara sou eu. E aí eu casei. E tive que aprender a olhar para a minha vida de uma outra perspectiva, com um outro olhar, que não era o meu. Aí eu descobri que eu manipulo, eu descobri que eu sou egoísta, eu descobri que eu não valorizo o que deve ser valorizado, eu descobri que eu sou mentiroso, eu descobri que eu sou um vaso quebrado. Porque agora eu tenho alguém que me ajuda a emendar, a colar essas imperfeições. e trabalhando isso de forma muito lenta, talvez, eu continue a melhorar todos os dias. E quando as coisas não estão indo muito bem para mim, eu começo até a perguntar, qual que é a sua opinião? O que você acha disso? E aí as coisas começam a ter um rumo, a ganhar uma direção. então essa pessoa que está ao seu lado, que você ama, seja um amigo, seja um cônjuge, sabe essas críticas que essa pessoa faz para você? Começa a olhar como crítica construtiva, que você vai ver o quão melhor você se tornará. se você todas as vezes se armar para a briga, se você é karateka, você vai querer se armar para a briga todas as vezes. Você não vai chegar em lugar nenhum. Nenhum pelo contrário. Você sempre vai estar parado, estagnado. E aí uma barreira se construirá entre você e o seu progresso, entre você e o seu desenvolvimento porque você não está aberto para ouvir. Você não está aberto para aprender. Você só está aberto para julgar. Para julgar. Mas veja o que diz Romanos capítulo 14, versículo 10 a 13. Portanto, você, por que julga o seu irmão e por que despreza seu irmão? Pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus, porque está escrito por mim mesmo jurei, diz o Senhor. Diante de mim todo joelho se dobrará e toda língua confessará que sou Deus. Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, façamos o propósito de não colocar pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. por que que você está me falando isso? Você não é melhor que eu. Não é mesmo. Mas ele tem uma visão diferenciada de você. Ela tem uma visão diferenciada de você. Então, pare, ouça e, se possível, for, acate e seja um ser humano melhor. eu nunca fui um cara que tinha que teve ambição nem no lado positivo nem no lado negativo de nenhuma forma. Eu sempre fui aquele cara de viver um dia de cada vez. Eu pescava, pegava o meu peixe, já tinha a minha comida. Comprava o meu açaí, já tinha a minha comida, estava feito. Não tinha vontade de guardar nada, de ter nada, de conquistar nada. Depois que eu casei, as coisas mudaram. E sabe de uma coisa? Hoje eu sou uma pessoa muito melhor do que 11 anos atrás. Muito melhor. Muito melhor. Muito melhor. Porque eu aprendi a ouvir aquela pessoa que me ama e que deseja o melhor para mim. aprenda a ouvir, pare de julgar, pare de construir barreiras entre você e o seu desenvolvimento. Por último, quando nós olhamos para o versículo 16 e 17 de Marcos capítulo 2, que diz assim, quando os mestres da lei que eram fariseus o viram comendo com pecadores e publicanos, perguntaram aos discípulos de Jesus, por que ele come com publicanos e pecadores? ouvindo isso, Jesus lhes disse, não são os que têm saúde e que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores. Jesus quer nos ensinar a olhar para todos como amados de Deus, inclusive nós mesmos. porque às vezes você me ouve falando, me ouve contando algumas experiências aqui, isso te motiva, isso te alimenta, mas ao mesmo tempo isso te deixa para baixo, isso te inferioriza, porque você acha, por algum motivo, que Deus só quer abençoar a minha vida, só estende a mão dele na minha direção, e isso não é verdade. Deus quer abençoar você, Deus quer abençoar você, Deus quer abençoar você, quer abençoar você, quer abençoar você, mas às vezes nós não conseguimos ver, perceber, sentir o amor de Deus, porque nós estamos tão adoecidos com as situações da nossa história, que é impossível Deus me amar, é impossível, puxa vida, é impossível, os meus pais se separaram, isso não é uma prova de amor, é impossível, eu perdi o meu emprego, a minha empresa quebrou, as situações na minha vida estão as piores possíveis, isso não é amor, Deus não me ama, Deus não me ama, Deus ama o pastor, mas não me ama, quantos de nós pensamos assim? mas todos nós na realidade às vezes estamos adoecidos e a afirmação do texto, a afirmação de Jesus é que ele veio para pessoas adoecidas, para caminhar conosco, para cuidar das nossas feridas, para cuidar das nossas enfermidades, para sarar as nossas dores, ele é o melhor remédio então para as famílias, ele é o melhor remédio para o desesperado, ele é o melhor remédio para a vida sem sentido, ele é o melhor remédio para o pecador, ele é o melhor remédio para você, para mim, para você e para mim, todos somos amados por Deus, ele se entregou por cada um de nós e melhor, carregou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, como diz Isaías 53 para dizer que ele está interessado em mim, preocupado com você, declarando o seu amor de uma forma muito especial e particular pela sua vida, pela sua história, quando ele carregou aquela cruz, ele carregou parte do seu sofrer, ele carregou parte da sua história para que você tivesse oportunidade de viver e entender essas dimensões do amor de Deus, mesmo quando esse amor se manifesta através das lutas. a minha mãe me criou até os três anos sozinha, a minha mãe tinha asma, na gravidez a asma piorou algumas vezes, ela fugiu de casa por causa do meu pai, ela namorou sete anos com ele, fugiu da casa do meu avô e viveu sete meses com ele, sete anos, sete meses, e ela não tinha coragem de voltar para a casa do meu avô, pedir perdão, eu errei, não deveria ter feito isso, me aceita aqui de volta, então ela aceitou o desafio de tentar solucionar os seus problemas na sua vida sozinha, só que agora tinha um piazinho ali, que chorava, que tinha fome, que precisava de mamadeira, que precisava de fralda, que precisava de cuidados, de carinho, de atenção, mas principalmente de comida, e ela não tinha trabalho, não tinha perspectiva, sabe o que Deus fez? Deus fez um japonês que morava bem distante dela, sonhar com ela, e no sonho uma pessoa dizia a esse japonês que ele deveria levar uma cesta básica para minha mãe, e ele ficou super envergonhado, isso não é coisa de japonês, como é que eu vou lá? Puxa vida, ela deve estar bem, como é que eu vou lá? Só deve ser coisa da minha cabeça, mas ele foi, bateu a porta, a minha mãe abriu, ele falou o que tinha para ela, ela começou a chorar, e ao chorar, ela entendeu que era uma expressão do amor de Deus em meio ao abandono, as pessoas a abandonaram, ou ela mesma estava colhendo o resultado de uma escolha feita por ela, o abandono, mas Deus não a abandonou, talvez hoje você esteja vivendo situações que te deixam muito machucado, triste, angustiado, mas eu queria te dizer que Deus não te abandonou, e se você olhar para dentro de você, você vai conseguir ver o amor de Deus se manifestando de algumas formas, alguns milagres, algumas pessoas, alguns ensinos, algumas situações que você consegue enxergar claramente a mão de Deus, para que você consiga olhar para você como amado de Deus, amada do Pai, porque várias vezes você tem se sentido desprezado, abandonado, sozinho, esquecido nesse mundo, então se você é essa pessoa que precisa desse toque do Senhor na sua vida, porque está doente, ele afirmou que veio para os doentes, seja uma doença emocional, uma enfermidade física, de alguma forma, uma doença na sua visão, na sua percepção de mundo, hoje, ele quer curar você, então se você é essa pessoa que precisa de cura, para poder se sentir amado e amar as pessoas que estão ao seu redor, eu vou pedir para vocês colocar de pé, onde você está e nós vamos orar por isso, assim você vai estar dizendo, Jesus, eu estou cansado de sofrer, estou cansado de sentir dor, eu reconheço que boa parte da dor que eu tenho sentido, tem sido fruto de algumas escolhas erradas que eu fiz, então eu reconheço que sou um vaso quebrado, mas se o senhor pode me consertar, está aqui a minha vida, conserta hoje, ou começa a consertar hoje, porque eu quero junto contigo celebrar o teu nome e celebrar o amor, cura-me, restaura-me, começa nesse momento, vamos orar assim, Senhor Jesus amado, muito obrigado por essas pessoas que hoje reconhecem que são vasos quebrados diante do Senhor, mas que também clamam pela tua ação, pelo teu milagre, Deus, em nome de Jesus, vem com a tua cura, vem com o teu milagre, vem Deus, em nome de Jesus tocar na vida de cada um deles, de cada família, de cada representante de família, para que eles sejam benditos, abençoados do Senhor, e ao se sentirem abençoados também, sintam o amor do Senhor envolvendo a sua vida, envolvendo a sua história, e nós hoje repreendemos o inimigo, que por vezes tem mentido a essas pessoas, e elas de alguma forma tem acreditado no inimigo, quando ele chega e diz que elas não tem valor, elas não são amadas, que elas foram feitas para sofrer, em contrapartida o Senhor diz que o Senhor os ama de todo o seu coração, com todas as suas forças, por isso o Senhor se entregou por elas, então Deus em nome de Jesus, que elas sintam esse teu amor, quando o Senhor vier na sua direção, e abraçar cada uma delas, abraça cada uma delas, abraça cada uma delas, em nome de Jesus, nosso Senhor, amém, e amém.